Fala, criançada! Tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo do joguinho pra criança aqui É de lavar rápido Você vai ver sua avó Abaixa Pra zero, tudinho Eu vou escolher o carro de polícia Pra mim é mais legal Nossa, que sujo! Vamos lavar Desculpa galera, ele tá um pouquinho sujo lá atrás Tá vendo? Mas é assim mesmo, não tem problema não Desculpa Lava o pneu Vamos pro próximo Agora eu escolhi a cor Hum... Esse aqui Pronto Param Deixa eu ver Deixa eu pensar... Isso aqui Pronto 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 Pronto